A Prefeitura de Bacabal, através da Secretaria da Mulher e diversas outras secretarias, realizam uma motossiada. As mulheres já estão se organizando aqui no Centro Cultural. Daqui a pouco, elas vão conviver em várias ruas da cidade de Bacabal, fazendo alusão ao Dia Internacional da Mulher. Durante o evento, vários participantes, mulheres e homens, alertaram contra o crescente aumento da violência contra as mulheres. Hoje nós queremos, assim, parabenizar especialmente a mulher bacabalesca, essa mulher guerreira, mulher mãe, mulher que procura cuidar do seu lar, dos seus filhos, com todo esmero, com todo carinho. Então, a gente, enquanto a frente da Pasta Educação, gostaria de, aqui, estar dando os parabéns, em especial, às nossas mães, que fazem parte da Rede Municipal de Ensino. Então, nosso muito obrigada pelo carinho que vocês têm nos tratado, muito obrigada pela participação na nossa comunidade escolar. E desejo, aqui, um Feliz Dia Internacional da Mulher, que Deus as abençoe, que lhes dê muita sabedoria para cuidar dos seus filhos e de suas famílias. Eu, nesse dia, é um dia muito especial. Para nós, todo dia é um dia especial, mas hoje é diferenciado. Eu desejo a todas as mulheres bacabalenses, maranhenses, brasileiras, mulher brasileira em primeiro lugar, né, muita saúde, muita paz, que continuem determinadas, cuidando sempre do bem-estar do próximo. Esse é o meu desejo, e desejo a todas um excelente dia, com muita paz e muita saúde. Nessa data tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 1922, estamos felizes em compartilhar e fazer parte mais uma história da gestão de Ivão Brandão, onde promove uma passeata de motos pelas ruas, percorrendo pelas ruas de Bacabal. E o nosso prefeito não poderia fazer de forma melhor, né. Essa brilhante homenagem às mulheres bacabalenses. Todas estão de parabéns. Alguns participantes afirmavam que lugar de mulher é onde ela quiser. Foi bem que ele teve participação de vários vereadores e secretários. Um dia muito importante. Em nome das minhas colegas, vereadora Regilda e vereadora Natália Duda, eu desejo a todas as mulheres bacabalenses um dia muito especial. Mulher é tudo de bom, mulher é importante. Sem elas nós não vivemos. Então, em nome da Câmara de Vereadores, em nome do vereador Alberto Sobrinho, quero dizer a vocês que nós estamos felizes aqui de participar desse evento, feito pela nossa secretária Neidinha Brandão, com as secretárias Doralice, com a secretária Ivane Ramos, com a secretária Patrícia, com a secretária Rosilda e todas as mulheres da cidade de Bacabal. Sintam-se abraçadas pelo poder municipal, sintam-se abraçadas pela Câmara de Bacabal. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. É um desejo de todo o coração muitas felicitações para todas as mulheres bacabalenses. Que Deus as abençoe, que permaneçam firmes, constantes, no propósito de serem cada dia melhores, fortalecidas na graça do Senhor, que é nosso Deus, e serem mulheres de propósito, em alcançar o céu em Cristo Jesus, e serem mais do que vencedoras. É que a gente continue, né, nessa garra, nessa união, nessa força. Nós já conquistamos um pouco, mas falta um tanto bem maior. Ainda não estamos de igual para igual, precisamos dessa igualdade, não queremos tomar lugar de ninguém, mas queremos ter essa igualdade, para que nós tenhamos uma sociedade equilibrada, homens e mulheres, tanto faz ser na política, como em outros ramos. Mas o que a gente quer buscar, os nossos direitos, nós sabemos ainda que a mulher negra ainda continua lá atrás, e é por isso que a gente começa, um dia na cidade, fazendo esse movimento, para chamar a atenção das mulheres. Minha amiga, sai de dentro de casa, o tempo de cuidar de casa, o tempo de fazer as coisas para o marido, o tempo de criar filho, não que já passou, se for só nessa base bem, já passou. A mulher tem que sair, ela tem que buscar, ela tem que trabalhar, e ela tem que saber valer o valor dela. Por isso, de Internacional da Mulher, parabéns a todas as mulheres vacabalenses, e do mundo inteiro. A saída das mutoqueiras e dos mutoqueiros, foi do centro cultural, e percorreram várias ruas do centro, com dispersão na Praça Silva Neto. Quero deixar uma mensagem, muito importante. Hoje, o município de Bacabal, o nosso prefeito de Ivancho, está homenageando o Direito Internacional da Mulher, nós, profissionais da saúde, nosso público de profissionais, cerca de 70% são femininos, né, temos o prazer de trabalhar com esse pessoal, onde tem o maior carinho, o atendimento, o afeto maior. Sabemos que a mulher é sempre mais sensível, mais delicada, em relação a tudo, criticamente. Hoje, quero deixar minha mensagem, dizer que seja um dia abençoado para todas as mulheres, tantos profissionais, com todo o público feminino em Bacabal. Então, mais tarde, no final dos natalhos de hoje, vamos fazer um evento muito em Bacabal, a Secretaria de Saúde também, vai ofertar alguns serviços exclusivos para a mulher, lá no Avenida João Alberto, né, me chamando para poder atender a nossa população feminina, né, dedicar, deixar meu abraço e um feliz dia internacional da mulher. É uma forma da gente homenagear todas as mulheres, nós sabemos o quão importante é a mulher na sociedade, a mulher no trabalho, a mulher no serviço, a mulher que tem seu espaço consolidado hoje na história da humanidade. E só temos a agradecer a Deus por essa criação maravilhosa que Ele fez, e desejar tudo de bom para todas as mulheres, e em especial aqui na cidade de Bacabal. A mensagem que eu deixo para as mulheres bacabalenses é que Deus tem muita saúde, muita paz neste dia, e todos os dias, porque a mulher merece ser honrada, a mulher merece ser admirada, todos os dias. E hoje estamos aqui, homenageando estas lindas mulheres bacabalenses. É um momento muito feliz para mim, hoje é estar aqui fazendo essa belíssima homenagem às mulheres bacabalenses pelo seu dia. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e eu jamais poderia deixar uma data tão especial dessa passar em branco. Eu estou no meio da rua, juntamente com ela, com a minha esposa, a primeira dama do município, e as mulheres representando o povo de Bacabal. E é um momento muito gratificante para mim, como gestor de Bacabal, comemorar este dia tão especial, que é o Dia Internacional das Mulheres.